Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estou nesse lugar aqui hoje, vocês lembram desse pé de banana aí? Galera, eu vim aqui hoje, trouxe as varas, eu fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás galera, pescando com salsicha e peguei bastante traíra aí e hoje vou estar fazendo esse vídeo de novo aí, ver se a gente vai conseguir capturar algum peixe com salsicha aqui a salsicha está aqui, ó, aí, ó, capturei bastante traíra aí, com essa salsicha vou deixar aqui galera, então acompanha o vídeo, vou estar armando as varas aí, para ver se a gente consegue capturar as traíras para estar mostrando para vocês aí, beleza? Então acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para as notificações e bora pescar galera, ó, vou estar cortando os pedacinhos igual eu fiz aquela vez, mesma coisa, ó, ó, pedacinho aqui ó, só aquela vez eu peguei traíra, vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir pegar aquela vez eu não lembro o jeito que eu armei, mas eu acho que eu passei assim, ó, ó ó, aí vim aqui, virei o anzol aqui, ó, 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 e agora arrumar não tô usando boia, pessoal, tá? Não tô usando boia, aí o pessoal pergunta, ah, por que não usa boia? é porque é opção, aí, arrumar esse aqui, e arrumar o outro ali, mas você pode estar usando boia nessa pescaria, eu não tô usando hoje não ele em cima tem mais umas varas minhas que eu deixei ali é só a mesma coisa que eu uso maior e o ó e a e e e aí é o rapaz da terra onde La masculina é uma sujeira aqui E aí E aí E aí E aí E aí galera armei dois aqui é agora vou tá indo lá em cima arrumar mais vamos beleza então acompanha o novo vídeo aí aí galera vou vir aqui para cima mais um aqui o mesmo lugar que eu armei aquela filha eu vou deixar a outra pescaria que eu fiz aí pessoal vou deixar aí nos cards aí beleza para você está acompanhando aí o pessoal E aí e mais dois pedacinho aqui tá lá embaixo E aí E aí E aí E aí E aí O granheiro Aí isto O que você está aqui, galera, voar mais aqui, óh. Amendo ele embaixo. Galera, aqui tem um anzol Maior, meu amor Eu vou arrumar ele também Então vou tá arrumando isso aqui Mas aqui, ó Aqui tem uma vara, ó Aqui, ó E aqui, já tá aqui Tem salsicha aí A mala também Né? Aí Aí Vou pegar outra salsicha aqui, galera Essa represa aí é boa de traíra A gente vai conseguir capturar alguma coisa Então, mais um pedacinho Aí, galera Muitos nos vídeos lá comentou Uns fala salsicha, uns fala vinha, 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 sei lá Cada região é um... é um nome diferente, né? Uma varinha pequena aqui, mas vai dar A mala bem aqui dentro Aí, galera Pessoal, ó Um, dois, três, quatro, cinco varas Beleza? Então acompanha aí Então acompanha aí Que daí a pouco a gente volta aí Pra ver se a gente vai conseguir capturar alguma traíra aí na salsicha, beleza? Galera, chegando aqui pra conferir os primeiros anzol Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui O que você puxiu com essa vara? Vara dentro da água Ali parece que não tem nada não Vamos ver Rapaz Olha Onde tá? Nossa senhora Ah, galera Tá isso aqui Olha isso aqui Olha Galera Vou mostrar pra vocês um negócio aqui Olha isso aqui Olha o tamanho da traíra E olha Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui Olha só isso Olha 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 isso aqui Ó Olha isso aqui Ó Tá vendo? Tá morto Deixa eu trair aqui Sem condição, galera Olha isso Olha só Olha só Olha só Olha só Tá tirando ela daqui Mas eu acho que ela tá morta o alicate tá uma beleza não tá nem abrindo ela não tá morta não galera só que meu alicate não tá conseguindo nem tentar tirar o zol daqui da boca dela pra tirar aqui pra não olha galera olha só isso aqui é outra traída que fez isso olha olha só eu vim aqui rapidinho deixei aqui armada acho que ela vai viver ainda vai lá tá viva ela foi embora vamos olhar o outro aqui a galera vira o regaço olha o regaço né olha o regaço tem alguma coisa tem alguma coisa olha aí galera olha o tamanhozinho da traída vou tentar tirar aqui pra dar mostrando pra vocês galera galera olha o regaço aqui só deu só trairinha pequena galera rapaz meu alicate aqui que não quer arrancar o bicho tá pesquei no mongue com ele tá tirando aqui pra dar mostrando aqui pra mostrar pra vocês aí galera aqui outra e olha isso aqui galera tem uns trem grande aqui nessa represa olha as trairinha olha isso aqui tudo cortada galera vai lá vai lá olha ali o peixe fez ali galera agora nós vamos lá pessoal nós vamos lá em cima agora olhar os lá de cima olha só olha tem trairinha olha olha aqui galera quase escapando olha olha pegou no olho galera olha olha pegou no olho dela pessoal olha olha aí galera a traída é bonita isso aqui eu vou ter que levar pegou no olho olha olha aí traíra é bonita olha aí olha galera olha esses daqui agora e 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 galera tá morta aí e e morta e e e e e e e e lucro e 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 Ih, nada. Nada, nada, nada. Galera, chegando ao final do vídeo, o rapaz pegou uma traíra ali embaixo, outra traíra aqui. Aqui não pegou nada. Lá embaixo pegou duas, galera. Igual vocês viram lá, duas traíras pequenas, mas vocês viram o regaço. Galera, qualquer dia eu vou pegar umas traíras e vou deixar armado essas varas aqui. Beleza? Com traíras pequenas, porque as traíras lá de baixo estavam todas arregaçadas. E vocês viram aí, a traíra, a traíra, a salsicha deu resultado de novo, galera. Quatro traíra pegou de, acho que tinha um anzol aqui, outro aqui, cinco anzol, não é isso? Cinco anzol, quatro traíra. Então a salsicha aí, a traíra gosta de salsicha mesmo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui!